A temporada 2023 marca a chegada de uma nova categoria à família Vicar. Com o apoio do banco BRB, a maior promotora de eventos do automobilismo brasileiro, recebe em seu guarda-chuva a TCR South America, uma união que promete render frutos dentro e fora das pistas. Para nós da TCR é muito importante ter uma empresa com a expertise, o conhecimento e a força comercial de marketing de eventos que a Vicar tem hoje. Então agrega muito ao nosso evento e isso era uma coisa que a gente realmente precisava e era importante. A gente vem investindo bastante em tecnologia, em processos, em gestão, para as categorias que a Vicar já faz a gestão e fica muito fácil a gente replicar isso com a TCR. Então toda a estrutura de cronometragem, de race control, todo o conhecimento técnico desportivo, os nossos profissionais. Eu acho que para a Vicar agrega muito essa questão da internacionalização. Ela deixa de ser uma empresa que está só no Brasil e passa a estar atuando na América do Sul. E por que não abrindo portas até para o resto do mundo, para a Europa, etc. Construir uma plataforma de negócio é importante. Foi natural dar o passo para a F4. E agora também natural dar o passo para a TCR South America, porque lança a gente, como instituição financeira, para fora do país também. Hoje a gente tem 16 montadoras, 25 ou 26 modelos homologados, porque algumas montadoras têm mais de um modelo homologado, como é o caso da Hyundai, por exemplo. Que tem o Elantra, o Elantra e o Veloster, que tem o Elantra, o Elantra, o Elantra e o Elantra. Na verdade o conceito é um conceito Customer Driver, que a gente chama, onde as montadoras vendem o carro, prestam todo o serviço, vendem peças para as equipes e pilotos. Então é um conceito bem diferente daquilo que a gente tem hoje no automobilismo brasileiro ou argentino. É um carro que tem um running, um custo de manutenção muito baixo. Então a gente faz com que a categoria tenha um orçamento muito bom dentro do automobilismo. Então eu acho que são vários aspectos que fazem a categoria ser forte como ela é. Talvez o melhor que escala essa palavra seja sinergia, para fazer todos os campeonatos serem cada vez melhores.